E a gente continua falando sobre saúde, beleza, estética, dessa vez comentando sobre um projeto muito legal da Clínica Emagrecer, o Alimente, que tem uma nutricionista e uma psicóloga dando todas as orientações para quem quer ficar bem, em forma e lógico com toda a estrutura que a Emagrecer pode oferecer. Oi, nós estamos aqui no Emagrecer hoje para falar sobre nutrição e psicologia, e andando juntinhos, nós estamos aqui com a Lia, vamos conversar com a Carol também a respeito da importância de se unir nessas duas situações para ter um bom resultado. Porque quem nunca sofreu em casa com aquela dificuldade enorme de emagrecer, às vezes vai no nutricionista, tem a dieta, mas fica naquela ansiedade, não consegue administrar isso, não é verdade, Lia? É verdade, então nesse intuito nós criamos o programa Alimente, que é justamente a junção de nutrição mais psicologia, buscando o equilíbrio do corpo e da mente. E a nutrição, nós fazemos o acompanhamento individualizado, voltado para a nutrição clínica funcional, que é justamente avaliar a funcionalidade de cada alimento para cada indivíduo. E tem um acompanhamento bem próximo, então nós temos retornos, que são com 30 e com 60 dias, que é justamente para avaliar a evolução desse paciente. Então nós criamos justamente para facilitar essas pessoas que tinham esse grau de ansiedade, até iniciavam o acompanhamento, mas não conseguiam dar continuidade. Então agora com o alimento ficou bem mais fácil. Ai que ótimo! Dar esse início. É verdade, é verdade. Vamos conversar agora com a psicóloga, para entender como é que ela está trabalhando tão em parceria com você, né? Vamos lá! Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. Essa abordagem da psicologia, ela trabalha diretamente com o pensamento, né? Como o pensamento influencia no sentimento e de acordo com isso o comportamento. Então a gente tem que modificar esse pensamento, para que os sentimentos de ansiedade, de angústia, vá mudando e esse comportamento vá mudando. Então esses hábitos, a gente vem sempre, cada semana eu vou passando tarefas de casa. Ah, que ótimo! E ela vai fazendo e toda semana eu vou tendo esse acompanhamento. E quantas semanas você dá o diagnóstico? A pessoa vai continuar? Ela precisa passar em média quanto tempo? Esse programa da gente é de oito semanas. Que bacana, hein? Então está oficialmente lançado esse programa. Eu tenho certeza que a gente vai ter resultado. Eu já estou aqui pensando quando é que eu vou marcar, porque eu tenho um probleminha de ansiedade, eu quando estou estressada na TV, eu procuro logo um chocolatinho. E eu acho que a gente precisa realmente se cuidar e ser persistente nisso, né? Isso, isso mesmo. Então sucesso, liguem, já agendem. As meninas estão super disponíveis aqui. A agenda agora começou a ser aberta. O programa lançado. Isso, já está aberta aqui na de Petrópolis também. Tchau, 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 tchau.